Eu acho que eu nunca vi uma rosquinha tão linda assim desse jeito. Exceto talvez a que o Bob Esponja mostrou ontem à noite. Uma rosquinha linda como essa pode fazer um cara feliz. Espanha! É do Bob Esponja, deliciosa! Eu comi a rosquinha dele! É do Bob Esponja! O que você está esperando? Vai em frente, come logo! Não faça isso, é a rosquinha do Bob Esponja. Não escute isso, está coberta de açúcar. Eu odeio conflitos! Não podia ser mais fácil. Prende uma corrente nela e enfia na sua boca. E aí, quando o seu amigo Esponja quiser, é só puxar de volta! Eu odeio admitir, mas é uma ótima ideia! E agora... E agora... A rosquinha do Bob! Eu comi! Eu tenho que devolver isso, escondido na casa dele, antes que... Alô? Oi, Patrick! Oi, Estrela, é o Calça Quadrada. Que festona ontem à noite, hein, amigo? É exatamente o que eu sinto também. Sorte nossa! Eu gravei a festa toda pra gente poder rever sempre e sempre que a gente quiser. Não assiste a fita! Não, eu vou assistir com você, sua estrela boba! Eu tô indo pra aí! Puxa, o Patrick está tão animado. É melhor eu ir logo. Ai, essa não! A fita vai me mostrar roubando a rosquinha do Bob Esponja! Ai, 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 ai! Eu tenho que esconder isso! Ah, 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 ah! Oof! Ai, Patrick? Ah! Cusquinha! Seu monstro! Seu monstro! Pra assistir a fita é bom com torradas. Então vamos pôr pão na torradeira e assistir o que esse garoto mal fez. Sai logo daí, Patrick! Eu tô apertado! E agora? E agora? No sótão! Espera! Eu não tenho sótão! Eu já sei! No sótão! Oi, Patrick! Bob Esponja! Está pronto pra... Eu tenho nada atrás de mim, então não adianta você olhar! Ah, legal! Sem problema! Pronto pra assistir? Um testemunho oficial de como nós sabemos fazer uma festa de... Romba! Romba! Não! Não, 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 não! Bob Esponja eu peguei! Eu peguei sua rosquinha! Bob Esponja! Eu sinto muito! Ah, Patrick! Você precisa mesmo ver esse vídeo! Eu quero te dar isso porque você é meu amigo e porque uma rosquinha linda como essa pode deixar um cara feliz! Quer dizer... Que ela é minha? Mas é claro! Era o seu aniversário! Quando? Ontem à noite, Bobo! Oh! Obrigado, amigo! Vamos se vestir? Claro, amigão! Uma delícia, não é, Bob?